A gente ouve tanto falar que existem poucas bibliotecas no nosso país, mas você sabia que 97% dos municípios brasileiros tem biblioteca pública? Interessante, né? O número de um levantamento do IBGE. As bibliotecas são o segundo meio de acesso à cultura mais difundido do país, atrás apenas da televisão aberta. Em cada prateleira, dezenas de portas que levam a diferentes mundos. São páginas repletas de histórias, registros, informações. Aqui, qualquer pessoa pode entrar e viajar pelo conhecimento. Espaços como esse são muito válidos porque são espaços gratuitos, espaços onde é acessível para qualquer tipo de pessoa, independente da classe social. E funciona praticamente quase no horário comercial e até um pouco mais. Isso é válido, inclusive finais de semana, onde as pessoas geralmente finais de semana não costumam praticar outros tipos de atividade. A Biblioteca Popular Municipal de Botafogo, no Rio de Janeiro, batizada de Machado de Assis, recebe em torno de 2 mil pessoas por mês e promove, além da leitura, palestras e cursos na área cultural. Falar em educação, a biblioteca é parte fundamental, né? Onde a comunidade tem livre acesso, né? Toda a área do conhecimento. Há 15 anos, espaços como esse estavam em 76% das cidades brasileiras. Hoje, praticamente todo município, cerca de 97%, tem pelo menos uma biblioteca pública. É o segundo meio de acesso à cultura mais difundido do país, atrás apenas da televisão aberta. Os dados são do IBGE, que investigou a produção e consumo de cultura nas cidades e estados do país. Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a presença universal das bibliotecas públicas é resultado de uma política nacional. Temos hoje um plano nacional de cultura, temos um sistema nacional de cultura, que nós, inclusive, estamos reformulando no sentido de ampliá-lo nesse momento. Isso gerou obrigações por parte dos municípios e dos estados, e isso vai aumentando a capacidade dos municípios gerirem sua questão cultural localmente. A pesquisa do IBGE mostrou que os meios de acesso a conteúdo cultural que mais cresceram de 2006 a 2014 nos municípios foram revistas e emprestas locais, TVs comunitárias, centros culturais e provedores de internet. Houve diminuição de videolocadoras, lojas de discos, CDs, fitas e DVDs, clubes ou associações recreativas e livrarias. O artesanato, com destaque para o bordado, foi a atividade cultural mais presente nas cidades, seguido pelas manifestações tradicionais, dança e banda musical. Nos últimos anos, também cresceu a produção audiovisual. Fizemos uma política de nacionalizar o cinema e a produção audiovisual. Hoje tem produtora de cinema e de audiovisual em todos os estados do Brasil, em todas as capitais e em algumas cidades de médio porte. Hoje tem um cinema pernambucano, hoje tem um cinema cearense, hoje tem um cinema da região norte e os números revelam isso. O que é isso?